Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Deixa ela sair da sua vida e pronto. A determinação de Otávio. Eu vou embora da fazenda. Nesse final de semana ele vai pra capital e não vai mais voltar. Entende, Maricruz? Vão te deixar largada. O desespero de Maricruz. Eu não posso deixar ele ir. O meu avô tem uma arma escondida. Eu já vi há muito tempo. O Otávio não vai embora. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.